Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje a gente volta a falar de política, mas vamos fazer a coisa um pouquinho diferente. Vamos olhar a política por um outro ângulo, porque todos nós somos políticos. Esta é a grande realidade. A gente imagina que político é somente aquele cidadão que concorreu, mesmo que não tenha sido eleito, e principalmente os eleitos. E nós tivemos uma grande mudança, teremos uma grande mudança a partir de 1º de janeiro no país, um novo presidente da República, governadores poucos reeleitos, outros tantos eleitos pela primeira vez, deputados federais, uma mudança bastante representativa na Câmara Federal aqui. Senadores também, uma mudança bastante representativa. E quero crer que também seja representativo a mudança realizada, como foi aqui em Brasília, dos nossos deputados distritais e dos seus deputados estaduais aí, nos demais estados brasileiros. Agora, a pergunta que se faz, porque quase sempre você fica perguntando o que é que os políticos eleitos farão em nosso benefício? A pergunta que eu vou fazer agora, o que é que você vai buscar para que haja realmente sua participação efetiva neste mundo político? Você vai cobrar? Você vai buscar o cidadão ou cidadã que você votou e elegeu? Ou você vai ficar, como diz o outro, esperando passar quatro anos para chegar no final dos quatro anos, ver se vota de novo no mesmo, ou se vai buscar outro porque não foi bem representado? A pergunta que se faz hoje no programa é exatamente qual o papel do cidadão na democracia após as eleições. Aqui a gente vai se virar. Tomara que você tenha uma resposta em casa também. Eu estou recebendo aqui André Felipe Rosa, cientista político, atuante no mercado de relações institucionais e governamentais, com foco na análise política. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Celso Marco, boa tarde, telespectador, boa tarde, Nauê, boa tarde, Ronan. Bem, primeiramente, essas eleições marcaram uma quebra de paradigma, onde nós saímos de um voto totalmente centrado em aspectos econômicos, como desemprego, inflação, redução dos gastos públicos, para uma pauta conservadora, especificamente nos quesitos morais, onde o combate à corrupção tomou conta do debate. Então, a população foi contra tudo isso que estava posto. E hoje, ela está muito mais antenada nos acontecimentos políticos e, com certeza, ela vai cobrar muito mais. E eu acrescento que grande parte dessa colaboração se dá, sobretudo, na parte do controle social, na transparência dos gastos públicos e, sobretudo, no acompanhamento da atividade parlamentar. A gente vai distribuir isso bem. Você vai explicar melhor aí o que significa uma coisa, a outra e a outra. Tá bom? Deixa eu apresentar também o Ronan Holanda, advogado, professor, advogado especialista em direito público. Professor, seja bem-vindo. Você gosta mais de ser chamado de advogado ou de professor? Eu gosto dos dois. Na verdade, eu gosto dos dois. Marcos, muito obrigado por esse convite e pela oportunidade de a gente poder estar falando sobre esse tema. Eventualmente, a gente guarda essa necessidade de buscar o que os outros vão fazer e pouca gente fala o que a gente tem que fazer. E, realmente, é um tema muito interessante e vai ser muito bom a gente tratar sobre isso. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, viu? E, retornando ao programa, acho que é a segunda vez, né? Naue de Azevedo, cientista político, também advogado, pós-graduado em direito público, com ênfase em direito constitucional, professor universitário, o NB IUPES. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado. Boa tarde, boa tarde, Ronan. Boa tarde, André. Boa tarde, público que nos assiste. Acima de tudo, acredito que o nosso papel, a partir de agora, é nos valendo desse espírito que foi tomado aí de um espírito democrático, de buscar realmente entender quem são as pessoas que nos representam, é também qualificar o debate. Acredito eu que a chave para a nossa participação na democracia é não só entregar esse cheque em branco para quem quer que nos represente, mas também qualificar o debate. Ter opiniões, não necessariamente tomar posições em tudo, mas entender o que se trata, do que se está tratando e como essas mudanças que virão fatalmente, nós temos grandes reformas por vir, afetarão nossas vidas e como nós devemos aí opinar em relação a isso. Então, qualificar o debate é o primeiro ponto para que a gente comece a participar de forma adequada da nossa democracia. Agora, eu quero saber, eu vou usar o outro advogado, né, Ana, como é que nós vamos cobrar esse cheque em branco? A gente tem bastante forma. Até porque ele está em branco, nós não botamos ainda os devidos valores. Isso, a gente tem que esperar aí, primeiro, o início da próxima legislatura, que se dá em 1º de janeiro e a gente tem que lembrar que a democracia, ela está em volta do que a gente chama de soberania popular. E a soberania popular, ela, além do direito ao voto, né, da gente votar e ser votado, ela também envolve uma série de outras medidas, tanto específicas e oficializadas em lei, né, como, por exemplo, a iniciativa popular. O brasileiro usa muito pouco a iniciativa popular. A gente pode, com alguns requisitos preenchidos, criar uma lei, nós mesmos enquanto cidadãos e propor isso à Câmara Legislativa, ao Senado, ao Congresso. E, além dessas formas que a gente tem oficiais, né, de democracia, a gente tem que estar sempre atento mesmo à transparência, se ela está sendo bem feita, se ela está funcionando, se ela não está funcionando, os gastos, né, desses nossos deputados, desses nossos senadores, desses vários políticos que a gente tem aí. E o direito, né, brasileiro, ele hoje nos proporciona democraticamente essa liberdade, né, de nos expressar, de correr atrás de soluções, de correr atrás de formas de acessar o que os nossos parlamentares, né, e os nossos governantes estão fazendo aí. Agora, uma coisa que o brasileiro ainda não aprendeu de vez é cobrar. Nós já cobramos muito no passado. Eu acredito que nós fomos mais cobradores, a minha geração. Até porque nós tínhamos uma formação política que eu acho que ela foi desmanchada para a juventude, como vocês, a partir dos governos militares. Nós, deixou de acontecer realmente uma representatividade política nas nossas escolas e tudo mais, desde o pequeno grêmio estudantil até a grande universidade e sua representatividade. Eles deram uma muruchada nisso, eu diria que deram até uma achatada nisso. Agora, nós temos que recuperar isso. Está em tempo de recuperar? Celso, com certeza. A população, essa eleição mostrou que a população está contra tudo aquilo que estava posto no sistema. Então, eu vejo hoje um cidadão muito mais engajado com a participação política do que em outros tempos. Eu acredito que a população, ela deve se engajar mais nos conselhos populares, nos conselhos consultivos e participar mais das decisões, das políticas públicas sobre tudo aquilo que interfere diretamente na vida da população. Por exemplo, a Anatel, hoje o setor de telecomunicações é um setor extremamente regulado, onde cada decisão, cada ato regulatório interfere diretamente na vida do consumidor. Agora, quantos integrantes da sociedade estão participando das audiências públicas, respondendo as consultas públicas e também participando do debate? Então, eu acredito que a população, ela deve participar mais desses espaços públicos. Ocupar esse espaço, né? Amplamente. É muito comum você ver uma audiência pública esvaziada. Isso, lamentavelmente, pior é que tem sido feito até pelos governos e tem buscado esse tipo de coisa. E eu não estou vendo o povo participando. Me parece, Celso, que agora que nós temos uma lógica de maior participação democrática, especialmente porque ainda precisamos avaliar os efeitos das redes sociais sobre as eleições, acredito que é preciso deixar assentar mais o processo, decantar mais para que a gente possa, por meio dos dados que vão ser disponibilizados e até mesmo da perspectiva que vai passar a ser histórica, analisar como se deu esse papel dessas redes sociais, além disso, nós temos que buscar realmente, como disse aqui muito bem o André e o Ronan, ocupar esses espaços, realizar esse controle social. E aí eu chamo a atenção para o fato de já termos algumas iniciativas que fazem e vêm fazendo isso de forma muito competente, inclusive. A nível nacional, cito o projeto Serenata de Amor, que vem realizando um controle social social dos gastos que são empreendidos por parlamentares e em diversos aspectos possíveis daquela verba que tem disponível para o gabinete. E nós temos também aqui, a nível de Brasília, o Observatório Social, que faz um controle social a partir de como? Desses dados que são disponibilizados por meio da Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que já está vigente há alguns anos e só agora vem sendo explorada no seu potencial total. Esse Observatório Social é uma entidade sem fins lucrativos, onde o trabalho é todo voluntário e existem diversos segmentos da sociedade que participam do Observatório Social e vários projetos foram conduzidos e pressionados a partir da iniciativa desse pessoal que compõe nada mais, nada menos do que a sociedade. Então, o controle social, ele vem, sim, muito importante. Isso dentro de um contexto em que me parece que ficou mais claro à população que, sim, é possível que você retire parlamentares na próxima eleição, caso eles não venham a realizar um mandato que seja satisfatório às representatividades que eles dizem estar ali à frente. Esses Observatórios realmente surgiram. Já tive a oportunidade de receber, por algumas vezes, representantes aqui de Brasília. Brasil. Agora, me parece que eles ainda não estão conseguindo botar o dedo na ferida. Como é que a gente faz para botar o dedo na ferida? Em primeiro lugar, botar o dedo na ferida é desmanchar essa nuvem em que parecia que a sociedade política, vamos colocar assim, vivia. Parecia que era uma sociedade apartada, longe das necessidades da população e que se acomodou nesse cenário. Hoje, me parece que já houve esse choque de realidade, em virtude até do resultado das eleições e é preciso que a população consiga fechar esse espaço. Como que se fecha esse espaço? Hoje, a gente tem uma comunicação facilitada. Hoje, a informação roda mais fácil. Tanto que o maior desafio que nós temos atualmente é, de fato, dizer qual é a informação correta, qual é a informação mais próxima do que se considera verdade daí para frente. Então, uma das formas efetivas, e parece que não, mas que é bem efetiva de pressão aos parlamentares, por exemplo, é juntar muitas pessoas e fazer a cobrança, seja em loco, seja por e-mail, seja por telefone, é mostrar que existe, sim, um eixo da população que está preocupado, engajado e quer respostas para aquela situação. Você põe o dedo na ferida quando você lembra essa pessoa que o mandato dela foi conferido pelo povo e, pelo povo, esse mandato pode não ser renovado. Rona, você é especialista em direito público. O público sabe que tem direito? A gente vê que uma boa parte do público acaba não se atentando aos direitos que eles têm. A gente vem aí, eu vejo vários movimentos tentando passar as informações de cidadania para a população. Eu vejo vários movimentos, vejo várias pessoas preocupadas com isso. Eu sou uma pessoa preocupada com isso. Eu me interesso em passar a informação para frente, a ensinar as pessoas a como funcionam os direitos, mas algumas áreas específicas do direito, e aí eu tenho que confessar, são muito complexas para quem não se debruça por muito tempo ao estudo. Para quem estuda direito, quem fica cinco anos na faculdade, depois segue uma carreira jurídica, talvez fique fácil. E aí eu enxergo um problema, Celso, que qual é? A falta de, às vezes, o tato de quem lida com o direito, do advogado, do juiz, do promotor, em usar uma linguagem mais fácil. Talvez eu enxergo que a falta de uma linguagem mais acessível à população, uma linguagem mais fácil... Que ela entenda... Isso, às vezes até um pouco mais coloquial, com menos jargões e tudo mais, né? Ela acaba fazendo a diferença quando você quer que a população tenha conhecimento do que está realmente acontecendo. A gente tem doutrinadores, por exemplo, no direito, que tratam de democracia, de política, que são extremamente complexos. Um estudante de direito, depois de cinco anos, não consegue ler com clareza alguns desses doutrinadores. E aí você precisa que aquela pessoa leia várias vezes, várias e várias vezes, tenha acesso a outras formas de leitura para conseguir traduzir toda aquela complexidade com que o doutrinador tratou de alguns assuntos. Então, para além dessa transparência, a gente precisa se preocupar com essa comunicação, com que realmente exista esse elo entre quem está falando e quem está ouvindo. A população, às vezes, não consegue entender o que está sendo falado. O simples fato de se colocar uma sessão de julgamento do STF na televisão não quer dizer que a população esteja entendendo o que está acontecendo ali. E aí pode ser que isso... Tem hora que você viaja tranquilamente naquilo que os nossos ministros estão falando, né? E tem alguns, então, que usam expressões ali que, meu Deus do céu, é complicada demais, né, mano velho? É, inclusive, Celso, fazendo o coro que o Ronan acabou de falar, se você verifica as consultas públicas nas agências reguladoras, como que o cidadão comum, que não tem conhecimento do direito, eu não falo nem cidadão comum, mas cidadão que não é da área do direito, vai ler uma consulta pública, vai ler um relatório extremamente técnico, como que ele vai conseguir opinar sobre esse relatório? Então, eu faço o coro que o Ronan falou justamente por isso. É preciso universalizar a linguagem, traduzir essa linguagem. Outra questão também são as audiências públicas. Por que tanta abstenção das audiências públicas por causa da sociedade? São feitas em horários comerciais que o cidadão está no trabalho. Então, já é um gargalo que tem que ser pensado como forma de participação popular. Eu tive um exímio, professor, no meu início de radialista, foi doutorito Figueiredo, diretor da época da Rádio Planalto, e ele me falou o seguinte, fale da maneira mais simples, porque os simples vão te entender e os sábios também. E existem mais simples do que sábios. Então, se você vai se comunicar com a maioria, facilmente, e ser entendido por ela, e os sábios te entenderão também, porque eles entendem o simples como ninguém. Então, eu acho que está faltando um pouquinho, sabe, de verdadeiramente a gente explicar melhor como o cidadão tem que agir. Eu fico encarando, neste momento, por exemplo, o Brasil é o país dos desempregados. E é lógico que cada um se vira à sua maneira. Mas não há, sabe, uma força, um movimento que venha para combater isso como manda o figurino. Ninguém sabe, você não vê uma expressão máxima de combate ao desemprego no país. E, enquanto isso, você vê a informalidade acontecendo. Tem mais gente trabalhando sem carteira assinada, por causa da informalidade. O trabalho autônomo, hoje imperando, de cada 10 que estão trabalhando, quatro estão na informalidade. E aí, estamos batendo o recorde, tanto na informalidade, como no trabalho autônomo deste país. Eu gostei muito de uma matéria, vou colocá-la, eu gostaria de ouvir o comentário, mas muito mais do comentário da própria matéria, falar como é que o brasileiro tem que reagir diante disso. Porque nós estamos sendo passivos. Ah, poxa, não tem emprego para mim, eu vou fazer o que eu posso fazer. Será que é só isso? Coloque aí, por favor. Este homem não tem licença da prefeitura para trabalhar na rua. A jornada é pesada, das 10 horas da manhã, quando monta a barraca, até às 8 da noite, vendendo churrasco. Ele está desempregado há quatro anos e sonha com a carteira assinada. Aí, depois de 2014, fechou a firma, aí eu montei esse espetinho aí para me sobreviver. Foi o último jeito que eu procurei serviço, não encrontei. Do segundo para o terceiro trimestre deste ano, o número de pessoas trabalhando por conta própria cresceu quase 2%. São 430 mil pessoas a mais. 300 mil estão na informalidade. O cidadão que empreende de forma informal, ele não tem acesso a crédito, ele não consegue ter direitos trabalhistas mínimos, nem para ele, nem para quem ele subcontratar, se for o caso. Ele tem uma volatilidade, em geral, maior dos ganhos dele. O número de empregados sem carteira assinada também cresceu. Mais de meio milhão de postos de trabalho informais. Enquanto isso, o trabalho com carteira assinada ficou estável. Nesse contexto de crise econômica e incerteza política, as empresas evitam fazer investimentos de longo prazo. Por isso, muitas têm optado por contratar funcionários temporários, freelancers ou ainda no sistema de trabalho intermitente, em que a carga horária é menor e o salário também. A gente não tem como saber se a maior contratação de intermitentes tem mais a ver com essa lenta recuperação da crise e com empresários com receio de como vai ser o cenário futuro ou se é por conta da legislação trabalhista nova. Isso cada vez está piorando mais, né, Unaue? Como é que a gente vai fazer para sair deste buraco que nos colocamos? Isso é um problema muito sério, porque a gente tem aqui no país uma legislação trabalhista que, apesar da reforma, traz um ponto de inflexão que tem a ver com a burocracia e com a quantidade de impostos que o empregador precisa recolher para manter aquela pessoa. Um empregado com salário mínimo custa muito mais ao empregador do que só o salário mínimo. E, por outro lado, esse crescimento da informalidade vem em dois sentidos. O primeiro de pessoas que aceitam trabalhar sem ter garantido esses direitos, até porque não há uma campanha de difusão real do que são esses direitos trabalhistas, de como que funcionam de fato, o que quer dizer a CLT assinada, aceitam trabalhar com isso e esquecem de ver o que está ao redor. Por exemplo, a pessoa precisa de férias, a pessoa precisa ter uma carga horária de trabalho, a pessoa precisa ponderar o imponderável. Ela pode passar por problemas ali que vão tirar a capacidade de trabalho dela. A gente só vai sair desse buraco quando a gente conseguir entender que nem sempre direitos trabalhistas são antagônicos a ter emprego. Realmente está faltando girar o dinheiro no mercado. e isso caracteriza uma crise econômica. O ponto é que se você não tem pessoas que têm renda o bastante para pagar mais do que só as chamadas de despesas obrigatórias, a gente fala de aluguel, saúde, comida, se você não consegue fazer com que essas pessoas tenham um pouquinho a mais, o dinheiro não roda. E assim ninguém consegue render direito e você vai ter só a manutenção, no máximo, daqueles setores que são inelásticos, por assim dizer. Quando eu digo inelástica, que você não pode deixar realmente de pagar. Uma luz, uma gasolina, uma comida, que se você põe menos hoje, amanhã você vai precisar fazer de alguma forma para você não ficar sem. Da saída para o buraco, primeiramente, do buraco começa com a gente revendo algumas instituições, algumas formas de se recolher tributos e principalmente o papel da informação nisso tudo. nem tanto a questão de se você tiver uma mudança no regime trabalhista, você vai acabar perdendo completamente seus direitos e você acaba demonizando o patrão por conta desse discurso e nem tanto o total sem direitos. A gente precisa de uma intervenção mesmo para que a sociedade consiga entender o que significa empreender por conta própria e o que significa você trabalhar com uma pessoa com regime flexibilizado ou não. O trabalho informal, o trabalho sem carteira assinada, ele acaba gerando um problema também previdenciário. Você não recolhe. E aí o buraco da Previdência é enorme, segundo eles dizem que é, e você não consegue sair desse buraco. E aí fica afetando a possibilidade de você tão jovem hoje, poder se aposentar no amanhã e você vai ficar cada vez mais longe da sua aposentadoria, porque se fizerem o que eles estão dizendo aí, mesmo que comecem com 61, 62 anos, daqui a pouco vai chegar aos 70, com certeza, porque será, vai aumentar sempre um ano a mais, um ano a mais, um ano a mais. Como é que a gente sai dessa daí? É interessante porque o custeio da Seguridade Social, ele não está atrelado somente ao pagamento do empregado. O empregado, ele é uma parte importante, mas o custeio em si, ele é feito também por outras formas. Eu enxergo essa necessidade de, por exemplo, uma reforma trabalhista, mais bem adequada, uma readequação de alguns pontos, ou uma reforma previdenciária, que está se buscando agora, inclusive pelo presidente eleito, como uma forma de equilíbrio, daí a gente volta um pouco naqueles termos técnicos, mas a gente, de vez em quando, não pode deixar ele de lado. Seria aquele equilíbrio atuarial, do que seria a Previdência Social. O Estado, eu vejo alguns movimentos de tentar resolver isso, como, por exemplo, a MEI, o microempreendedor individual, ele é aquela pessoa que perdeu o emprego, às vezes perdeu o emprego, que foi para o mercado de trabalho como empresário, mas que se recolher... O cidadão, no começo da reportagem deles. Se ele recolher aquele imposto como MEI, ele vai estar custeando a Seguridade Social também. Você viu que até o buraco existe aí, que muitos dos microempreendedores individuais não estão dando conta, ou simplesmente não estão recolhendo. Ele tem que eleger se ele bota o pão em cima da mesa e o leitinho dos meninos, ou se ele paga o MEI, a contribuição que ele deveria. Já estão falando aí, inclusive, de buscar uma maneira de facilitar esse tipo de pagamento para os devedores. É complicado demais. E aí eu entro no tema de novo, o que é que o cidadão tem que fazer para sair disso. Porque nós estamos passivos demais, Mano Velho. Como é que a gente sai? Bom, acontece que hoje, no Brasil, nós temos um mercado altamente regulado. Nós temos uma economia altamente heterodoxa com uma regulação extremada, onde tira a possibilidade do empreendedor montar seu negócio, comercializar seus bens, seus produtos. Então, eu acredito que a gente precisa de um livre mercado, um mercado mais aberto, onde o cidadão possa realmente empreender e tirar esse rótulo de informalidade. Não, não é informalidade. Ele é um empreendedor que está buscando girar a economia do país. Mas eu fico olhando para as angústias do povo brasileiro. Porque é uma angústia. Você já se imaginou desempregado? Não sei se vocês já passaram por isso. Eu, nos meus setentinhas, eu já passei. E aí, a gente sabe o quanto isso é complicado. Não é mole a sobrevivência. Agora, o povo tem que gritar e eu não sei qual vai ser o grito desse povo. Existe, inclusive, a questão do desalento. Quando você fala de desalento, é uma palavra bem pesada mesmo. Você desalento, você está sem expectativa mesmo de conseguir alguma coisa. e eu vou até fazer coro as palavras do meu amigo André e dizer essa questão da regulação, a gente realmente precisa desburocratizar algumas coisas. Porque quando a gente olha o exemplo daquela pessoa do churrasquinho, ok, existem muitas regras, inclusive sanitárias, que precisam ser seguidas por pessoas que vendem, comercializam alimentos e tudo, mas imagina só o desespero dele de trabalhar pensando que a qualquer momento a prefeitura pode chegar lá, desmontar o negócio dele, lacrar aquele espaço e ele não vai conseguir sobreviver de forma alguma. Então, uma coisa que o governo precisa começar a ver, ou os governos, isso realmente independe, não depende tanto da população, depende de quem a gente elegeu, são essas formas que essas pessoas têm para sobreviver. Isso é necessário. A gente precisa começar a rever algumas barreiras burocráticas que existem, a gente precisa começar a capacitar a nossa população para que consiga se virar com serviços que elas consigam fazer até que a roda da economia comece a girar de novo. Não é possível que também a única saída seja eu ser empregado de alguém ao mesmo tempo que nem sempre eu tenho que abrir mão de tudo que eu tenho hoje para tentar empreender e sem qualquer raciocínio estratégico, sem uma formatação de empresa, sem pensar muito bem o meu modelo de negócio, eu ir colocar a cara no mercado e às vezes acabar numa situação muito ruim. e quem vai capacitar quem? Pois é, eu acho que um ponto fundamental dessa colocação é o Estado antes, e aí a gente viu, fazendo um parêntese, a gente viu várias propostas de candidatos ao governo, por exemplo, aqui do Distrito Federal e até a outros cargos, de acabar com a Anvisa, alguma coisa assim, acabar com a AGFIS, acabar com todas as agências regulatórias. Eu acho que não é por aí. As agências regulatórias hoje, elas têm o poder de, sem um procedimento, retirar as pessoas e simplesmente retirar ali da rua. Mas, antes de retirar, eu acho que o Estado devia sim se preocupar em ensinar as pessoas e dar base para elas para que elas possam exercer a atividade que elas precisam exercer para sobreviver, sem esse temor de a qualquer momento poderem ser excluídas daquela atividade. Você citou bem essas agências, mas eu acredito que elas têm que ser melhor estruturadas também, porque elas só chegam na hora da derrubada. Vamos pegar a AGFIS, é uma agência de fiscalização de Brasília que cuida principalmente da área habitacional de Brasília, a construção ilegal e tudo mais. E aí, o que está acontecendo? O cidadão vai lá, começa a construir e permitem que ele continue construindo. Vai lá dar uma multinha, vai não sei o quê, ninguém toma uma providência real de que isso aconteça. Ainda agora, essa semana, nós vimos lá numa das nossas cidades um lugar onde pode só ter dois pavimentos, o cara fazendo cinco. Já está devendo quase um milhão de multa e ele não está nem aí para o negócio. A AGFIS foi lá de novo, agora fechou a porta do prédio com tijolo. Pode ter certeza, ele vai entrar pela janela. É impressionante. E o cara conseguiu chegar a cinco andares. não está, sabe, nós temos que efetivar as coisas e o povo tem que denunciar também. Agora, ser ouvido, não sei se eles estão aí para ouvir o povo. Porque você tenta usar um 190, demora para atender. Você tenta um 190, demora para atender. É complicado, mano velho. Eu acredito, sobretudo, que a gente precisa realmente reformar a questão das agências reguladoras. elas têm um grau de importância, como o nosso amigo Ronan já citou, mas ela tem que rever o modelo organizacional. Enquanto a gente tiver dirigente de agência reguladora sendo indicado por parlamentares, a gente vai ter sempre conflitos de interesse. Então, eu acredito que começa daí. Fazer um modelo mais democrático. Polipizar as agências. Totalmente. As agências que eram para ser aparatos técnicos, hoje são aparatos amplamente políticos. Então, esse é um gargalo a se resolver. e eu acredito que a gente não pode fugir desse debate e a população tem que sim cobrar os parlamentares, ela tem que participar dos conselhos e comitês dessas agências reguladoras para que a gente tome a providência. É muito complicado. Politizaram demais as coisas, não é? Eu acho que para criar cabide de emprego e caber todo mundo representando os trinta e tantos partidos que é desse país, graças a Deus que agora alguns deles serão ceifados, é porque não conseguiram chegar lá, mas ainda serão muitos. É brincadeira, não é? Agora eu vou te dizer uma coisa, fazendo menção, inclusive, às eleições, o midterm, como chamam lá nos Estados Unidos, eleições parlamentares. Nos Estados Unidos o sistema é dividido, você elege o executivo separado dos parlamentares. O Congresso Nacional americano foi composto, terminou ontem com uma ampla maioria dos democratas na Câmara, os democratas são partidos de oposição aos republicanos, os republicanos são o partido que abrigam hoje o presidente eleito Donald Trump, então foi uma derrota a ele e por outro lado o Senado continuou com uma maioria que ainda se ampliou, salvo engano foram quatro a sete nomes, agora eu não estou lembrando de cabeça, mas se ampliou e o Senado continuou controlado pelos republicanos. Nos Estados Unidos as eleições são separadas exatamente porque a população tende a dar uma resposta rápida ao governo eleito, a população tende a dizer rapidamente que, olha, tem que corrigir essa trajetória, isso costuma ser um sinal de insatisfação, nem sempre é, porque a rotatividade é relativamente alta, mas você vê que só tem dois partidos nos Estados Unidos, se falarem isso para vocês, é porque você está vendo a sombra que existe é que tem dois partidos, mas são mais de 300, o ponto é que a estrutura partidária dos Estados Unidos só permite que esses dois consigam alcançar com representatividade o suficiente, a gente precisa rever esse gargalo dos partidos aqui no Brasil com velocidade e tem outra coisa que eu queria já trazer para cá, reparem, a gente está falando aqui que o debate ele tem muitos, tem muitos lados, não é um quadradinho que a gente resolve com uma solução simples e agora que já acabaram as eleições é preciso que a gente se lembre, não existe saída fácil para os grandes debates que nós devemos empreender, os grandes debates devem ser empreendidos com responsabilidade e a gente tem que lembrar que as soluções são complexas, veja, o André trouxe, o Ronan trouxe assuntos de agências reguladoras que hoje já se encontram aí capturadas, essa é uma expressão que é muito utilizada e como que a gente se livra disso? Não adianta só dizer vou acabar com essa agência, vou fazer isso, vou fazer aquilo, a gente precisa sentar, trazer a população para o debate, a população precisa se interessar pelo debate e a gente precisa circular a informação e aí a gente começa a qualificar o debate e achar saídas democraticamente. E a lei existe para isso, só que ela não é cumprida e não há quem exija o seu cumprimento. Eu estava vendo números agora recentes, coisinha de um, dois dias aí, né, é, a Comissão de Direitos Humanos do Senado debatendo o cumprimento da lei de aprendizagem. Essa lei reza o seguinte, em suas regras, que as empresas devem oferecer cotas a jovens, adolescentes e jovens de 14 a 24 anos de idade. Você viu isso acontecer? Coloca essa matéria aí, por favor. Segundo a lei de aprendizagem, as empresas de médio porte devem oferecer porcentagem equivalente a 5% de suas vagas para os jovens aprendizes. Nas de grande porte, a cota sobe para 15%. Se a regra fosse cumprida à risca, o país teria cerca de um milhão e meio de jovens entre 14 e 24 anos de idade contratados. Na prática, entretanto, são cerca de 500 mil, segundo Francisco Correia, membro do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele explica que a demanda é maior do que a oferta desde o início. já no acesso aos cursos técnicos profissionalizantes, majoritariamente oferecidos pelos participantes do Sistema S, Senai, Sesc e Senac. O Sistema S tem contribuído bastante, é o principal pela legislação da primeira porta de entrada, só que ele sozinho não dá conta, exatamente porque cada Sistema S tem um perfil, cada órgão do Sistema S tem um perfil de inclusão desse jovem, desses adolescentes, e aí você tem uma válvula de escape que são as outras entidades qualificadoras, que são as entidades sem fins lucrativos, agora as escolas técnicas também. Segundo os dados do Ministério do Trabalho, as empresas deveriam manter os jovens por pelo menos dois anos, mas a metade é dispensada antes deste período. Números de 2016 mostram ainda que apenas 43% dos jovens aprendizes são aproveitados no mercado formal após o desligamento do programa. Para Francisco Correia, a lei de aprendizagem está praticamente sendo revogada na prática e os riscos se tornaram ainda maiores com a chegada da reforma trabalhista que vai completar um ano. Segundo movimentos sociais organizados que participaram da audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado, o país tem uma demanda de cerca de 33 milhões de jovens aptos a participar de processos de aprendizagem. O impacto positivo da inclusão desta parcela da população seria sentida principalmente nas periferias e regiões mais pobres. Quando a gente vai pensar a estratificação social que a gente tem, quem está no nível de aprendizagem sabe que a nossa população a maioria é negra. Então, assim, a gente precisa de políticas públicas para isso e para garantir essa continuidade do que já foi feito e aprimorando como a gente discutiu aqui hoje essa necessidade de melhorar a aprendizagem e de enxergar esses públicos assim como os jovens negros. Se a gente não transforma o jovem em um jovem aprendiz você vai colocá-lo no olho da rua e aí vem a tal da mente vazia oficina do diabo. Vai aprender o que não deve enquanto deveria estar aprendendo o que deve. Exatamente, Celso. O que me chamou bastante atenção na reportagem é que os jovens aprendizes no final do programa acabam sendo dispensados e não incorporados ao quadro funcional. isso vai muito da função que eles exercem enquanto a gente tiver jovem aprendiz tirando xerox e carimbando documentos provavelmente ele não vai se capacitar ao ponto da empresa querer incorporar esse profissional ao seu quadro de profissionais. Então, realmente a gente precisa rever também esse modelo do jovem aprendiz as competências que devem ser o que ele está aprendendo vai ser útil para a empresa daqui dois, três anos é isso que a gente precisa pensar realmente um modelo organizacional de como aproveitar esses jovens talentos e não deixá-los na oficina do diabo como bem abordou o nosso apresentador Celso de Marco. Nós vimos ali por exemplo citando o SESC o Sistema S mas até eles pecam porque tem cursos que o cidadão não dá conta de fazer lá dentro eles cobram mano velho enquanto deveria ser o social o social não acontece tem escolas que fazem o social acontecer tomara que o Brasil novo que a gente está vendo aí traga um pouquinho mais de santa oportunidade de aprendizado o ensino em si penso eu Celso o ensino ele não deveria ser cobrado o conhecimento ele ele é muito mais importante para a população como um todo do que simplesmente se comercializar o próprio ensino a gente tem aí algumas propostas algumas pessoas falando que teria que se cobrar eventualmente para que as pessoas aprendessem inclusive nesses cursos do Senai do Senac do SESC eu sei que por exemplo o Senai oferece diversos cursos interessantíssimos tem os gratuitos e a gente tem que tem os gratuitos a gente tem plataformas virtuais mas aí como é que a pessoa consegue acessar a internet para fazer o curso então esses problemas eles acabam desaguando no Estado de uma forma que se não tiver a sociedade participando se o eleitor agora que acabou de votar sequer está lembrando de todos que votaram a gente precisa que você se lembre de quem você votou a gente precisa que você participe que você vá lá no seu governante e fale olha eu preciso que essa faculdade que essa escola técnica que esse colégio aqui acompanhe meu filho acompanhe me acompanhe então é importante a participação quando a população está dentro do Estado elas a população é política e consegue se manifestar consegue conversar com o Estado aí as coisas tendem a funcionar a gente tem exemplos disso o sistema educacional tinha que partir para o regime integral e oferecer a santa oportunidade do cidadão que chega até hoje no ensino médio e sai sem saber porcaria nenhuma ele não sai formado em nada ele vai o máximo que ele vai tirar é fazer o papel de xeroqueiro lá você entendeu que ele não tem uma formação real eu quando fiz por exemplo no meu tempo era assim existia o clássico né escola normal e tudo mais eu saí eu pelo menos fiz lá um curso técnico né e já saí alguma coisa se tivesse que trabalhar naquela área eu poderia já me empregar né como um auxiliar na área de contabilidade que foi o que eu fiz mas hoje não se faz mais isso o ensino tem que ser mudado agora o povo que elegeu esse povo que vai tomar posse vai cobrar de que maneira na UE bom primeiro vendo a questão do ensino e fazendo cor as palavras dos meus amigos aqui não dá para o jovem sair do sistema educacional sair do sistema de formação primária profissional sem entender as necessidades do mercado de trabalho não tem como porque senão vai ficar fadado eu tirar xerox o tempo todo e já digo mais creio eu que em 10 anos 20 anos talvez a gente não precise mais de gente tirando xerox talvez seja uma área que acabe vindo a sumir exato é por aí certos seriados mas a gente precisa rever isso o papel da escola nesse quesito e creio eu que a escola ainda é uma estrutura que além claro de precisar de mudanças é impressionante como a sala de aula passa por poucas mudanças no decorrer das décadas ainda seja muito essencial a escola é uma instituição essencial a criança estar na escola sobretudo jovem estar na escola é uma coisa essencial a gente só precisa realmente corrigir a trajetória e entender melhor como que a gente adequa o conhecimento dado de forma básica as necessidades que o país tem atualmente e é isso Celso a população precisa entender primeiro que é preciso cobrar dos governantes que a nossa educação seja mais eficiente a nossa educação ela custa caro e acaba não atendendo as necessidades básicas especialmente capacitação é preciso haver essa cobrança é preciso que a gente se conscientize que as necessidades do país hoje são outras são várias que vão além inclusive de eu saber fazer determinados tipos de cálculo alguma coisa assim em áreas que eu gosto muito considero super nobres mas que é preciso que a gente entenda que tem que dedicar um tempo maior para que a gente seja capacitado em todos os ambientes que a gente tenha agora a gente tem que cobrar em todos os níveis nós estamos falando para inúmeras cidades de pequeno porte na cidade de pequeno porte você conhece o vereador em que você votou você conhece o prefeito da cidade o vice-prefeito e quase sempre essas pessoas não são cobradas como é que a gente vai fazer o princípio da boa cobrança sabe eu acho que interagir politicamente como cidadão que votou elegeu que tem o mesmo peso político que qualquer outro brasileiro porque o meu voto é igualzinho o seu e o peso dele é igualzinho ao seu voto não tem diferença nenhuma o cidadão pode ser o doutor da cidade que se elegeu o prefeito o cidadãozinho mais simples daquela cidade tem um peso igualzinho a ele politicamente falando porque o elegeu com o seu voto e foi um voto só tanto dele como do eleito então como é que nós vamos partir agora do princípio nós já estamos quase que começando a encerrar esse programa e a gente dá um norte para quem está nos vendo para que efetivamente busque fazer alguma coisa politicamente correta bom eu acredito que tem um espaço muito importante pouco ocupado pela sociedade que é o orçamento participativo como o Nauê apontou bem existem diversas demandas para o mercado de trabalho agora a gente precisa alocar o recurso correto para a qualificação correta para esses jovens hoje a gente não tem a população engajada no orçamento participativo que é um canal muito importante que é justamente onde vai ser distribuído e alocado esses recursos então eu faço coro as palavras do Nauê realmente a gente precisa capacitar esses jovens no que o mercado realmente necessita mas a população é sobretudo ela tem que partir quebrar esse paradigma de uma cultura reativa de apenas protestar contra determinada demanda política mas de realmente participar de levar ideias levar sugestões e realmente fazer que esse processo político aconteça da melhor forma possível mas as portas estão abertas para essa participação as portas estão abertas o problema é que as pessoas não são tão estimuladas pelo Estado a participar desses programas se você convidar uma pessoa em um bairro no nosso satélite de Brasília vamos participar do orçamento participativo qual vai ser a reação da população eu realmente vou poder participar eu posso falar alguma coisa então é justamente isso você dá condições para que essas pessoas realmente ocupem esses espaços nós tivemos quase que uma melhor participação me lembrei agora do governo Roriz os governos do saudoso governador Roriz ele buscava ouvir o povo e numa canetada ele já resolvia N problemas porque o povo quando é chamado a participar e que ele tem uma motivação ele participa ou não sempre participa a gente tem as casas legislativas todos os órgãos públicos eles estão ao alcance da população acontece que você passa ali na frente por exemplo a gente passa ali na frente do congresso aqui em Brasília se você determinados satélites as pessoas sequer foram a explanada uma vez na vida e esse tipo de coisa não pode acontecer a gente tem gente que mora mais distante que nunca veio no centro de Brasília nunca veio no centro de Brasília a gente tem que ir lá a gente tem que estar lá às vezes de corpo presente existe a internet é uma forma de facilitar é uma forma de facilitar a gente pode se manifestar lá no Facebook a gente pode se manifestar no Facebook ou qualquer outra rede social mas a gente tem que ir lá às vezes a gente tem que participar ativamente a gente tem que ir pessoalmente um dia que você esteja aí de férias pode até parecer piada mas você está de férias vai um dia na Câmara na Assembleia Legislativa vai um dia na Câmara lá do município para ver o que está acontecendo como é que está acontecendo você pode acessar você pode ver o que os parlamentares estão falando ali no momento e você pode se interessar em saber o que está acontecendo e replicar isso aí para as pessoas que você conhece você é favorável ou fala poxa achei legal o que o vereador está fazendo achei legal o que o deputado está fazendo ou não achei legal vou falar com as pessoas que eu conheço isso é política a gente se manifestar a gente entender que o nosso voto é igual daquela pessoa que está lá e ela enquanto representante ela tem que ouvir o que a gente tem para falar e ela mais do que nunca como representante se ela pensa em ser reeleita ou galgar um posto mais alto ela vai precisar do seu voto e do meu também é muito bom para a gente arrematar nós estamos com três minutos um minutinho para cada um começa contigo Nauê papel do cidadão na democracia após as eleições o que é que o cidadão Nauê vai fazer digo com bastante tranquilidade que para mim os três pilares da democracia democracia para mim é você manter um fino equilíbrio entre a vontade da maioria e o conforto da minoria conforto eu digo ninguém sair atropelado ninguém precisar ser sair realmente espancado de qualquer discussão não a gente tem que usar a política os três pilares estão na informação então a gente precisa saber quem é responsável pelo que por exemplo você sabe que o deputado parlamentar ele é responsável por levar verba para determinados setores da sociedade isso é uma informação útil é algo que a gente precisa saber o segundo pilar é a oposição a gente precisa saber lidar com ideias diversas e o terceiro pilar é a presença a gente precisa estar lá discutir debater e saber como preencher os espaços e diminuir distâncias cidadão Ronan cidadão Ronan agora vai tentar levar as pessoas de uma forma mais simples o conhecimento a gente tem que buscar conhecimento o conhecimento é libertador não é só de agora desde sempre o conhecimento é libertador a importância de você estar lá e você conseguir se comunicar e conseguir enxergar o que as pessoas estão fazendo é fundamental para mim por enquanto nesse caminho que a gente tem que traçar é a gente se capacitar e a gente entender o que as pessoas estão falando todo mundo é capaz cidadão André Felipe bom, cidadão André Felipe ciente do governo reformista que vai assumir a partir de 2019 com pautas extremamente sensíveis e importantes ao país como a reforma da previdência a reforma tributária temas mais polêmicos ainda como a redução da maioridade penal a flexibilização do porte de armas certamente são matérias que a população precisa se engajar então o cidadão André ele vai participar dessas audiências públicas participar dessas discussões vai procurar saber o que realmente está escrito no texto e não o que está chegando no WhatsApp e realmente acompanhar aquilo que vai realmente fazer diferença tanto no seu emprego tanto na sua qualidade de vida e como na segurança pública do nosso país a gente tem que parar com aquela velha história de não participar de nada você faz uma reunião de condomínio no meu prédio são 108 apartamentos o dia que eu vi mais gente lá acho que tinha próximo de 30 pessoas e foi num dia de votação expressiva senão nos dias outros 10, 15, 16 pessoas e olha lá você vai numa reunião de pais e mestres igualmente você conta nos dedos da mão os pais que comparecem e ainda sobra dedo se o cidadão não participar ele não pode cobrar ele não fica sabendo o que está acontecendo e não tem a santa oportunidade do embate de estar junto daqueles que representam em determinada área e que são aqueles que poderão fazer alguma coisa em benefício de si mesmo e da própria sociedade tomara que a gente aprenda a cobrar e cobrar efetivamente agradeço pela aula que vocês deram aí eu acredito que a gente foi uma gota d'água neste tremendo oceano aonde a gente vai ter que aprender a nadar de braçada um grande abraço